E aí galera, tudo bom com vocês? Eu voltei aqui, tô com o celular mais ou menos filmando, mas dá pro gato Pelo menos pra não ficar sem vídeo, porque eu tô um mês já sem postar vídeo, velho Que merda, hein? Mas se você conhece essa intro que acabou de passar, você sabe muito bem que é do John Vlogs Esse menino aqui do Brasil, foi pros Estados Unidos, conseguiu tudo que ele atingiu hoje lá Com o esforço dele e tal, e por incrível que pareça, ele é meu inscrito Fala, que inscrito o que? Tá maluco? Fala assim, então o índice é meu inscrito Aí gente, eu tenho como provar que ele é meu inscrito Não sei se você tem como provar que eu não sei o que é, mas brincadeira aí Eu vou provar que ele é meu inscrito e vou dizer como que ele se inscreveu no meu canal e como eu conheci ele Então bora pro vídeo Me desculpa pela qualidade E olha só Como provar que o John Vlogs é o meu inscrito Eu vim aqui no meu canal, pra quem usa o computador sabe que se você apertar aqui em cima Aparece os seus inscritos, olha Cliquei Olha só Meus inscritos mais recentes Obrigado aí as meninas que se inscreveram, o cara aí também Você vem aqui ó Tá mais recente né, você clica em Mais popular, vai aparecer os seus inscritos que tem mais inscritos, quer ver? Olha quem está aqui Ó, 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 ó John Vlogs Você pode ver o selo de verificado, ó 840 mil inscritos Além do John Vlogs tem essa menina também, a Luara Que ela é um fenômeno no musical, sei lá o nome Ela é muito famosa Ela acabou de aparecer no vídeo do Felipe Neto Corre lá e vê Mas você fala David, só por aí que dá pra ver que ele é seu inscrito Não Você entra aqui no canal dele, ó Ó, cliquei Você vem aqui em canais, ó Como eu disse Ó, você vem pra baixo Clica pro lado aqui, ó Ver todos Só olha Vai descendo Você fala Então prova Olha lá Olha quem tá no canal dele, gente Olha quem tá no canal dele, gente Foca Sou eu Então é isso Provei que ele é meu inscrito Valeu, gente Primeiramente Como eu conheci o canal dele Gente, eu tava completando mil inscritos Eu gravei um especial de mil inscritos E quando eu postei Eu tava acompanhando o meu vídeo, os comentários Na hora que eu olhei na barra, assim De rolar, assim Nos vídeos sugeridos pelo YouTube Apareceu o dele Ele tava comemorando 200 mil inscritos Porém Quando eu cliquei pra ver a comemoração do cara e tal Porque 200 mil inscritos Tava comemorando Ai, cagando Eu tava comemorando mil Então eu tinha que ver a vitória do cara também, né Na hora que eu cliquei Ele tava numa praia Que não é muito estranha pra mim E olhando bem Eu reconheci que era a praia daqui da minha cidade Aí eu já peguei E já me inscrevi no canal do cara Porque aqui na minha cidade Os canais maiores que tem no YouTube É o meu É da Karina O Motoblog do Talisson Esse pessoal assim Mas os maiores E no máximo que eles tem É 10 mil inscritos Por aí 8 mil Eu tenho 4 mil Karina 4 mil Então Um cara de 200 mil inscritos Na minha cidade Aí eu já fiquei meio bobão, né Aí eu fui vendo os vídeos dos caras Assim Fui vendo os vídeos Eu vi que ele morava lá Que ele tava aqui com as séries Tava com a avó dele Quando ele era vivo ainda e tal Aí eu comecei a acompanhar os vídeos dele Até que Como ele morava aqui Ele tem uma casa aqui A mãe dele tá aqui Ele resolveu vir pra cá Pro Brasil Lá de Estados Unidos Pro Brasil E ele veio passar um dia aqui na minha cidade E ele Marcou um encontro no shopping Aí eu já vi que eu não podia perder essa oportunidade, né Porque eu também já tava conversando com ele Pelo Facebook Há um tempo Tem uns Se vocês quiserem até posto print aí pra vocês Dá conversa meio com ele Então eu tinha que ir lá tentar conhecer ele Foi assim que eu postei meu primeiro Daily Vlog no canal Que foi indo pro encontro de youtuber lá Que eu nem consegui falar com ele Mas que eu fui Nisso eu postei o vídeo E no vídeo eu falei que eu não consegui falar com ele e tal Que eu fiquei triste e tal Aí ele achou meu vídeo Ele assistiu o vídeo Deu like no vídeo E comentou no vídeo Ele pediu desculpa Tá aí o print Do comentário dele E foi daí que ele conheceu meu canal Até aí nada Tava de boa assim Tava de boa No Facebook De repente Se eu não me engano Foi o Caio Vlog Daqui de Macaé Eu não lembro quem foi Acho que foi ele Me mandou mensagem Falando parabéns Não sei o que Aí eu fiquei sem entender O cara me parabenizando lá Aí eu falei que John Vlogs tinha inscrito no meu canal Se inscreveu no meu canal Aí eu não acreditei Aí eu fui lá no canal do John Vlogs Fui em inscrições dele Tem como você Se você tirar dúvida Você vai lá e ver meu canal Vai em inscrições Que você vai rolando lá Vai tá o meu no meio Ou seja Ele se inscreveu no meu canal Tô na hora que eu vi Esse filme Tá postando Que esse mundo Tirando onda Não mas Quem não fica feliz O cara que você assiste Tá quase chegando em um milhão de inscritos Se inscreveu no seu canal Você vai ficar o que Você vai ficar feliz doido Você vai se achar mesmo doido E daí Infelizmente Veio o avô dele falecer E como eu tava conversando com ele Pelo Face O que eu resolvi fazer Fazer um vídeo Em homenagem ao avô dele Eu peguei Fui lá no canal dele Baixei os vídeos dele Peguei os melhores momentos Assim com o avô dele Dele assim gravado E fiz um vídeo Em homenagem ao John Vlogs E a mãe dele A Daniela Só que aí na minha cidade Teve uma rejeição desse vídeo Deu muita treta Muita gente falou mal de mim E deu treitinho Embaraçada Mas hoje já tá resolvido aí Já acabou isso Mas é isso aí John Vlogs também comentou esse vídeo Foi isso gente Foi assim que eu conheci o canal dele Foi assim que ele conheceu o meu Foi assim que ele se inscreveu Galera Os meus melhores Os youtubers que eu mais gosto É o Educoffee John Vlogs E o Zoio John Vlogs se inscreveu no meu canal Ou seja É uma conquista muito grande Pro meu canal Creio que Se um no Youtube Se você gostasse Me inscreveu no seu canal Essa é uma conquista também pro seu Eu não espero que vocês Achem que eu tô me achando aqui Mas espero que vocês Fiquem felizes Por essa conquista minha E é isso Quase chegando em 5 mil inscritos Me desculpe pela qualidade Desse vídeo É porque eu tô gravando Pelo celular Você sabe que o Moto G É mais ou menos E também não posso Deixar esse canal Sem vídeo Senão eu não vou crescer nunca Então me desculpa E vamos Só avançando aí Valeu? É isso Muito obrigado Por você ter assistido Por favor Assina esse sininho Aí maluco Você tá Não Assina esse sininho Agora Assina moleque Já se inscreveu? Já se inscreveu? Assina Acho bom Então é isso Valeu Até o próximo vídeo E fui Até o próximo vídeo Obrigado.